Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, capítulo 6, Ásia antes da chegada dos portugueses. Então pessoal, vamos conhecer um pouco dessa cultura asiática voltada mais para China e Japão, certo? Vamos conhecer um pouco suas questões culturais, os seus costumes, as suas origens e de início começar a entender o que levou a China a ser tão próspera como hoje, o Japão também ser tão próspero como ocorre nos dias atuais. Então tudo isso a gente vai ver que está baseado na sua cultura, certo? Ou seja, nos seus costumes, nas suas crenças, nos seus valores. Então a gente vai perceber que esse estilo de vida desses povos vai fazer com que eles prosperem ao longo da sua história. Então para vocês terem uma ideia, muito mesmo antes das invenções que já existiam na Europa, como por exemplo a prensa de tipos móveis, ou seja, aquela máquina de imprimir papéis, depois começaram a fazer a produção de livros, existiu na Europa renascentista que a gente viu. A China, muito antes disso, muito antes disso, já existia essa prensa para poder produzir, para poder fazer com que eles coletassem todos os seus manuscritos e fizessem como se fossem livros, como o livro de hoje. Então imprimir também as folhas com as suas escrituras, com as suas escrituras. Então eles já tinham um conhecimento muito apurado muito antes do que os europeus. Muitos acham que a Europa foi o centro das invenções, o centro do saber. Não, 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 né? Muito pelo contrário. A China, o Japão também tinha os seus saberes, né? Tanto é que aparece aí no texto para a gente, né? Toda essa cultura voltada para o conhecimento, né? E esse da prensa, né? Foi um deles, né? E também teve outros, né, gente? A bússola, a pólvora, né? Então teve muitos outros aí. A escrita também, né? Bom, então inicialmente a gente vai falar da cultura chinesa e falar da China imperial, né? Ou seja, iniciou com a dinastia Qin, no século V a.C., e iniciou com uma dinastia, né? Uma forma de governo toda voltada para as conquistas territoriais, né? Porque era um período aí de intensas guerras onde um clã familiar dominava o outro, né? Que eram reinos, né? Um clã formado um reino e ela dominava outro e por aí eles foram conquistando territórios, né? E de reino foi se tornando império. Mas aí no início, e aí que a gente tem para destacar nessa dinastia, uma intensa, né? Uma intensa, né? Movimentação de pessoas no território e também uma intensa, intensos conflitos, né? Dentro desses territórios para a gente entender hoje como se formou a China, né? Bom, então como eu falei para vocês, teve a dinastia Qin, a Song, depois veio a Ming, né? Então, vamos ver aos poucos essas dinastias, né? Começar pela Song, né? Fundada no século V por Shao Kuanjin. A China, né? Nessa época, era uma intensa efervescência comercial. Justamente também, junto com isso, né? Melhor dizendo, uma intensa efervescência populacional também decorrente às práticas comerciais desse povo. Então, eles viviam uma intensa vida urbana, o povo chinês, né? Essa intensa vida urbana, voltada para o comércio, né? Ela também era voltada para a indústria. Olha para vocês verem aí, né? Nesse período, eles também desenvolveram a indústria. Como já vimos aí, né? Não foi só o europeu que desenvolveu. Então, século X. Os europeus foram voltados lá para o século XVIII a desenvolver a indústria, né? Então, tinha uma intensa produção industrial e também uma intensa movimentação comercial, né? Que ocorria as produções, né? Nas indústrias em larga escala e o ritmo de comércio em larga escala também, fazendo comércio com inúmeros povos aí, né? Nesse período da dinastia Song, né? E o comércio era feito muito por via terrestre, mas não se restringia só a isso. Tinha também as vias finviais, ou seja, por meio de rios, né? Por meio de locais que usava a embarcação. Bom, outro detalhe a ser destacado, né, pessoal? O crescimento da indústria chinesa só foi possível graças aos recursos, às matérias-primas que ela produzia, ou melhor, que ela tinha, né? Que ela extraía como carvão, né? Como o minério de ferro, né? Então, foram primordiais aí para o avanço industrial. E também a produção de aço, que era muito intensa, né? E muito importante para a indústria, para a fabricação de muitas coisas duráveis, né? Por meio do aço. As armas de guerra também foram feitas, né? Nesse período aí da China industrial. Bom, a dinastia Song também não só sobrevivia da produção industrial, do comércio industrial, dos produtos industrializados, mas também vivia um comércio intenso que, motivado pelo um dos principais produtos aí, né? Que a marca registrada da China, que era a seda, né? Então, tinha muito comércio por meio de tecidos, né? Eles continuaram. Continuaram também a usar a rota, né, da seda, que eram as rotas comerciais, que eram desenvolvidas desde, né? Da antiguidade. Então, esse intenso comércio, ele se expandiu, né? Para além da China e chegando até a Europa, né? Oriente Médio, né? Então, não só se restringia a Ásia, né? Bom, gente, outra invenção também, né? Ou melhor, o que propiciou, o que ajudou os chineses a ter essa grande visão comercial foi um grande conhecimento na técnica de navegação, que é onde eles faziam os comércios por via fluviais, era utilizado, né, como estratégia, né? Ou as embarcações, e também a grande sabedoria que eles tinham para navegar, que era feito por meio do instrumento da bússola, né? Que dava orientação para eles nas navegações. Então, com a bússola, eu saio de uma região, vou para outra, um mar aberto, quando eu vou voltar, eu tenho que seguir a rota da bússola, né? Que é um instrumento onde tem uma setinha e é apontada sempre por norte. Então, você tem que, quando vai, você sempre tem um caminho, que é o norte. Quando você volta, é o mesmo caminho. Então, você não pode desviar desse caminho que a bússola mostra, né? Então, esse conhecimento, essa técnica de navegação foram desenvolvidas pelos chineses. Isso possibilitou, né, se aventurar, né, a lugares mais longe, saindo até do seu continente. E aí, então, foram, né, para a Índia, para a África, né, para o Ocidente, né, como para a Europa e tudo mais. Bom, os chineses também, pessoal, valorizavam muito a cultura, né? A educação era um ponto forte dos chineses, né? Eles valorizavam muito as pessoas que tinham um grande conhecimento, né? Um conhecimento todo voltado para o neoconfucionismo. O que é isso, né? A religião confucionista, né? Que era pautado na valorização do conhecimento, valorização da humanidade, o respeito aos mais velhos, né? Valorização de uma vida justa, né? Uma vida simples, né? Uma vida humilde, sem grandes extravagâncias, né? Então, a cultura chinesa, nesse período, né, a dinastia Song, ela valorizou muito, né? E contratava funcionários por meio desses conhecimentos, né? Além de conhecimentos mais específicos para determinadas funções que eram realizadas, envolvidas dentro do governo, né? Dessa dinastia do comando, né? Então, era uma cultura, né? Claro que não eram todos que tinham. E quem tinha eram os grandes, né? As pessoas, digamos assim, mais importantes da sociedade, né? Digamos, como os grandes aristocratas, os grandes governantes, né? Tinha uma formação intelectual muito grande. Enquanto as camadas mais pobres, né? Mais abastadas da sociedade, formaram governantes, né? Que tinham um certo saber, porém, não eram tão intelectuais assim quanto os da alta sociedade, né? Como os aristocratas. E os serviços eram sempre também divididos, né? De acordo com o conhecimento, de acordo com a sabedoria de cada um, né? Bom, a dinastia Song, com o tempo, ela foi perdendo, né? Enfraquecendo seu poder, enfraquecendo sua força, justamente por causa de uma grande ambição por conquista territorial, por adquirir mais territórios, né? Isso fez com que eles perdessem em guerras, né? E perdessem para os mongóis, né? Povos que viviam ali, mais ao norte da China e que conseguiu invadir e tomar de assalto esse governo, né? Essa dinastia, ela perdeu força, a dinastia Song. Então, ocorre aí que, né? O grande imperador mongol, né? Kublaim Khan, ele conseguiu, né? Adentrar a China e se apropriar dessa dinastia. E aí, ele funda, né? Uma outra dinastia, que é a dinastia Yuan, formada por unificação de várias tribos mongóis, né? Ele controlou essas tribos, formou seu império e invadiu a China. Desenvolveram dentro da China para poder conquistar, né? A dinastia Song, um grande exército, né? Um exército qualificado, profissional, para poder guerrear. Essa dinastia teve uma grande sabedoria, né? Para poder controlar o seu império, que era não interferir na religião dos povos dominados e também permitir que outros povos de outras culturas, principalmente cristãos, muçulmanos, pudesse transitar pelo seu território e até ocupar cargos públicos, né? Nessa dinastia. Então, foi muito livre de preconceitos, digamos assim, né? O imperador mongol, né? Ele deixava ter essa ocupação dentro, fazer parte, né? Outros povos do governo, né? E assim, ele foi controlando a sociedade, né? Foi administrando os costumes, né? Cada povo que tinha praticava, sem interferência nenhuma. Possuía um governo descentralizado, né? O governo não estava só nas suas mãos, né? Controlado nas suas mãos, ele distribuía o poder. E começou, então, aí por causa disso, né? Dessa liberdade que ele dava, né? Para pessoas estrangeiras ocupar os cargos públicos. Essa tolerância, né? Com o estrangeiro, isso abriu, né? Certas insatisfações por parte de algumas pessoas que estavam próximas dele, que não admitia isso, né? Que outros povos pudessem estar dentro, ocupando cargos dentro do governo da dinastia Yuan. Então, aí foi um período de grande problema para Kublai Khan, né? Resolver. Ou seja, para o imperador resolver. Porque ele tinha que lidar com aqueles que estavam insatisfeitos. Então, foi aí onde ele foi perdendo o poder. Perdendo o poder, ele vai se enfraquecendo e não conseguindo governar mais, né? A China. E aí, o que acontece? Vem outra dinastia, que é a Ming, que vai se apropriar desse poder, né? E vai restaurar, né? Fundar um governo voltado para as suas origens, né? As origens chinesas. Chinesa, porque a dinastia Ming é de origem chinesa. Vai resgatar essa cultura dentro do império e vai se livrar dos estrangeiros, né? Principalmente dentro da administração do governo da China, do império chinês. Então, de certa forma, né? Vai ocorrer certas revoltas, certos conflitos, né? Por causa disso, mas tudo vai ser punido de forma severa, exemplar. A dinastia Ming vai ser muito controladora da sociedade, vai punir bastantes pessoas, né? E até severamente, com decapitação e espancamento. Bom, aí, os Ming, né? Eles vão, por outro lado, né? Eles não vão só cuidar só dessa repressão, né? Eles vão também fazer muitas coisas voltadas para a prosperidade do império, né? Que é principalmente na economia. Vai voltar a poder desenvolver a China. Porém, vai tentar, só que não vai conseguir muito, justamente porque a dinastia Ming, ela vai... Ela vai... Principalmente o governante, ele vai se perder nos gastos públicos, vai se perder nos gastos pessoais, vai misturar os gastos públicos com os gastos pessoais, e isso vai trazer uma certa insatisfação popular. Outro detalhe que ele vai fazer é, para controlar os grandes gastos públicos, ele vai ficar emitindo papel, moeda, né? Vai ficar fabricando dinheiro para conter esses gastos. Porém, arrumou outro problema, porque o dinheiro foi se desvalorizando, as coisas foram aumentando, né? E ele foi se perdendo aí no controle dos gastos públicos referente à economia do império. Bom, junto com isso, tinha um problema também que ele desenvolveu, ele mesmo, né? Para conter gastos públicos, ele fez o quê? Aumentou impostos. E junto com isso também, para pagar esses gastos públicos, né? Aumentou uns 10% dos impostos da população, que já pagava bastante impostos, né? E aí demonstrou aí o seu lado cruel perante ao povo, né? De explorador. E arrumou uma confusão com a sociedade, que a sociedade ficou insatisfeita diante dessa forma de governar, né? O intenso comércio que foi desenvolvido na outra dinastia, na dinastia Song, foi perdido, né? Eles não conseguiram, né? Na dinastia Yuan também, né? Eles não conseguiram conter, né? Conter não. Eles não conseguiram comandar, controlar, desenvolver como havia, estava sendo desenvolvido nas outras dinastias, ou com intenso comércio, né? Com outros povos, né? Então, começou aí, então, ter vários problemas também, né? Recorrente ao comércio, os recursos provenientes dessa prática ficaram mais prejudicados também. E aí, então, chega, né? Ao fim, né? Todo um processo de desenvolvimento, né? Dessa dinastia, que vai resultar, né? Num grande problema para gerações futuras. Porém, né? Mas com o tempo, isso vai, né? Entrando nos eixos, né? E a China, ela vai conseguindo, né? Depois, viver em altos e baixos. Ora, momentos bons, ora, momentos ruins. E assim se deu, né? A China, no período da Idade Média é asiática, certo? E aí, depois, agora, vamos para o Japão, século XII ao XVI, né? A gente vai estudar esse povo e entender a forma como eles foram se organizando nesse período. Um período que começou aí, né? Na Idade Média, com a era, né? Kamamura, onde os kamamuras passaram a governar a partir do século XII ao XVI e foi governado não só, né? Por um governante, né? Mas também como os chamados shoguns, que eram homens de confiança, né? Do administrador, né? Do chamado aí homem que liderava, né? E essa liderança não era feita sozinha, era feita com os shoguns. Então, os shoguns recebiam, né? Ordens, né? Do governante, que no caso, o imperador, né, gente? O imperador japonês dava ordem e instruções para os shoguns que cuidava do exército, arrecadação de impostos, né? Coletava tributos, taxas, né? Coisas parecidas, né? Teve um poder muito forte junto ao imperador. Estava somente abaixo, né? Do imperador. Eram homens que tinham terras, né? Possuíam uma hierarquia ali de... Tá em segundo escalão, né? Do império chinês. Então, eram pessoas grandes proprietárias de terras e desempenhavam papéis militares, né? Bom, mas não só se restringia esses dois grupos, né? Da divisão social japonesa. Tinha também os outros, que eram os samurais, né? Os samurais eram pessoas de grande influência do governo chinês e japonês. Tinha os kue, esses eram nobres, né? Viviam ali da sua riqueza, arrecadação de impostos. Tinha os bongi, que eram formados pelos dos povos de um modo geral, né? Como comerciantes, agricultores, né? Criadores de animais. E tinha os selim, que eram formados por mendigos, escravos, né? E outras pessoas consideradas socialmente indesejáveis, né? A população, né? Que era um miserável, miserável, digamos assim. Bom, nesse período, né? Da Kamabura, foi desenvolvido para poder administrar melhor todo o império. Um conjunto, um código de leis, né? Um código que fazia com que a organização administrativa, né? E a arrecadação de tributos era pautada nesse código, né? Nessas leis. E, assim, eles tentavam gerenciar toda a questão da economia, da administração, do império, né? Assim como houve, né? Várias guerras na China, invasões, né? Conflitos. No Japão não foi diferente. Eles passaram por esses problemas também de invasões. E um dos povos que foram invadir, né? O Japão foram os mongóis, né? Tentaram por duas vezes e só que o Japão, ele conseguiu, o império japonês conseguiu se livrar dessas invasões, né? Então, ou seja, conseguiu se livrar justamente por causa que o Japão é uma ilha para chegar lá somente pelo mar. E durante essas tentativas de invasões, os mongóis foram surpreendidos por questões naturais, né? Como principalmente furacão, né? Bom, gente, o império japonês não foi diferente também de muitos outros impérios, como a questão dos gastos excessivos, né? Com a vida luxuosa, né? Que o imperador teve. isso fez com que a população, né? E também muitas pessoas próximas aos imperadores ficassem meio que insatisfeitos, né? Com essas atitudes, né? Com essa vida luxuosa, né? Principalmente das pessoas que tinham grande importância na China. No caso, eram os samurais. Os samurais eram muito reconhecidos, né? Pela população camponesa, porque os samurais começaram como segurança dessas propriedades, né? Dessas pessoas, né? Principalmente daqueles que tinham grandes terras, né? Então, eles tinham um certo prestígio na sociedade e esses samurais começam a se voltar, né? Para o povo e ficar meio que preocupado com esses gastos do governo, né? Justamente porque levavam o império ao seu enfraquecimento, né? E os samurais, eles levavam uma vida pautada no budismo, né? Na religião budista que pregava, né? A justiça, que pregava a solidariedade, né? Que pregava o bem, né? Sempre, em todo momento, fazer o bem. Então, ele não compactuava com isso, com essa vida luxuosa do povo, vivendo o restante dos camponeses na miséria, né? Então, houve aí muitas insatisfações, levando essa população a ficarem insatisfeita mesmo. E aí, a gente pode observar que a sociedade chinesa estava, japonesa, estava totalmente desgovernada, digamos assim, né? Ou seja, a população via que não estava tendo um governante que olhasse para as suas questões, né? Outro detalhe que a gente pode observar, né? nessa cultura japonesa, a questão também voltada para a cultura, né? Ou seja, a população tinha grandes grande preocupação com a leitura, né? Grande preocupação com os estudos, com a vida, né? Voltada para a sabedoria, né? Que faz parte aí também de um entendimento voltado para os princípios, né? Da sua cultura, né? Como um todo. Bom, essa cultura era revelada na arquitetura, na literatura, né? Uma cultura toda voltada para o conhecimento, né? Bem específico, bem apurado para o artesanato, para para enfim, várias áreas, né? Do saber aí. E a dinastia Kamamura, ou melhor, o Império Kamamura, por causa dessas questões, né? começa a sofrer muitas críticas, né? Como eu falei para vocês em relação aos gastos do governo, né? Críticas essas que vão aumentando cada vez mais até chegar ao ponto do Imperador não conseguir mais associar o seu governo junto ao seu modo de vida, né? E manter o Império. E aí vai chegando, chega ao fim o período do Kamamura entra outro período que era o período Muromashi. Esse período Muromashi ele foi é né? Ele fez parte também, né? Da derrubada do Império Kamamura e do Império Kamamura e aí então começou a se organizar administrativamente, né? De uma forma diferente, né? Do Império Kamamura. ou seja voltada mais para a oposição, né? Ou seja do antigo Império, né? Alguns samurais, né? Que eram contra, né? O governo Kamamura começa a ter opiniões dentro do Império e aí faz com que esses grupos, né? comecem a ter poder os samurais começam a ter poder e tendo poder eles vão se voltar para a questão da administração né? Pública. Então foi um período que representou um tempo de grande, né? O caso aí desorganização administrativa decorrente da oposição de alguns samurais contra o Império escassez de recursos em razão dos imensos gastos de grupos que ocuparam o poder antigamente o que gerou insatisfação popular principalmente com a arrecadação de impostos a população ficou sobrecarregada de pagar tantos impostos novamente os samurais tentaram organizar isso mas não teve como estourou rebeliões a população ficou toda insatisfeita e aí o que ocorre no Império Muromashi mesma coisa passa por problemas bem que os samurais tentaram teve muita oposição mas não conseguiram e aí não demorou muito esse período Muromashi ele foi se perdendo ele foi se encerrando ele foi chegando ao seu fim e tendo um período de muita conturbação ou seja muito tumultuado porém a sua economia ela foi meio que entrando nos eixos ali no Império do período Muromashi eles desenvolveram a economia muito fortemente voltada para a agricultura com produção de trigo de cevada nos campos japoneses e destaque para o desenvolvimento muito forte na economia culturalmente houve intensa relação com outros povos deram continuidade outra preocupação do Império Muromashi foi a questão da educação uma educação voltada também para a ideia da concepção religiosa budista então esse período foi muito marcante nessa história dos japoneses no período feudal certo gente? então paramos por aqui e nos vemos até a próxima aula tudo de bom e até mais não esqueça de fazer as atividades no Víndimo e até a próxima